No dia 29 de junho, celebramos o Dia do Pescador, uma data dedicada a uma classe importante e tradicional. Como esposa de pescador, trabalhando na associação há 5 anos já, eu vejo que a pesca é fundamental não só na vida do próprio pescador, mas na comunidade em geral. É uma profissão que alimenta essa cidade. De domingo a domingo, o pescador está lá trabalhando. Muitas vezes deixando sua família, deixando seus filhos, a sua esposa em casa para ir tirar o seu sustento no dia a dia. É muito arriscado, muito difícil, mas é uma profissão que se você pegar um pescador de verdade, ele vai falar assim, eu não troco por nada, não tem salário que diga que eu vou sair daqui. Essa paixão, esse amor que eles têm pela pesca é uma coisa que move nós também lá na associação. E é por isso que a gente se esforça tanto para trazer, para resgatar essa cultura e esse orgulho que estava aí por um tempo meio baixo desses pescadores. Os pescadores são mais do que profissionais, guardiões de uma tradição que mistura paixão, coragem e sabedoria, transmitida de geração em geração. A nossa família são todos pescadores, todos os irmãos, eu comecei na pesca com 11 anos de idade, estou hoje, vou completar agora em agosto 46 anos, não tive outra profissão, não quero ter outra também, a gente gosta do que faz. A pesca para nós não é só o nosso meio de sobreviver, para a gente é uma alegria estar pescando, ter momentos bons, momentos ruins, já aconteceu muitas coisas com a gente, eu principalmente já fui ao fundo três vezes pescando. E estamos na luta, não pensamos em desistir, tem horas que até, ah, está ruim, vamos parar, mas não, acho que vou morrer e vou estar na pesca até o último dia de vida, porque é o que eu gosto de fazer, é de onde vem o sustento da minha família, meus filhos, então, para a gente, muitas vezes, eu costumo dizer que é um privilégio ser pescador. Os pescadores enfrentam o mar com determinação, desbravando suas águas em busca do sustento para suas famílias. Nós que trabalhamos fora aí, não é fácil, pega vento, é perigoso, quem não gosta, não vai no ramo, porque tem que gostar, que é difícil também, isso é um orgulho muito grande, né, porque a pesca é um giro muito grande em Guaratuba, através da pesca que nós, tipo, ganhamos nosso dinheiro, eu venho dar meu avô, meus tios eram pescadores, né, aí já vem de família, para mim é um orgulho bom. E sobre o dia do pescador, nós estamos aqui com o secretário de Pesca e Agricultura do município de Guaratuba, Sidalgo Chinasso, que vai falar um pouco para a gente sobre a importância do dia do pescador, esse dia tão importante para o nosso município e para todos os pescadores. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos. Sabe que o dia do pescador é dia 29 de junho, 29 de junho é dia de São Pedro. São Pedro foi o apóstolo pescador e também padroeiro dos pescadores, por isso foi escolhida essa data tão importante para a nossa cidade, que tem como a pesca um dos principais pilares da nossa economia, né. E qual é a mensagem que o secretário tem a deixar a todos os pescadores aqui de Guaratuba e do litoral do Paraná, nesse dia do pescador, nesse dia tão importante? Que continuem assim, né, navegando, olhando a lua e se dedicando a essa pesca, trazendo alimento para a sua família e para toda essa cidade maravilhosa nossa que é Guaratuba. Uma homenagem da Litorane FM para esta categoria de trabalhadores que orgulham nossa cidade.